E a paralisação dos caminhoneiros também afetou o setor de alimentação. A gente já vem falando sobre isso aqui no SBT Interior. Em Rio Preto, a CEA GESP hoje trabalhou com apenas 5% da capacidade. E nos supermercados, as prateleiras de hostifruti estão vazias. Portas fechadas e barracas vazias. A CEA GESP em Rio Preto está bem diferente daquele corre-corre de costume. Por aqui, tudo parado. Não existe movimentação de caminhões. Os que passam não levam produto algum. Desde que a greve começou na semana passada, a situação piora a cada dia. Este comerciante vende abóbora e o carro-chefe, que é a melancia, já está em falta. Acabou a mercadoria, não chega, não sai da roça, né? Goiás, Tocantins. E agora é aguardar essa greve terminar para poder repor os produtos, né? Batata, tomate e cebola. Os produtos básicos sumiram das prateleiras. Restam ainda algumas frutas, principalmente as importadas, que ficam armazenadas em câmaras frias. Mas não por muito tempo. Caso a paralisação continue, deve ficar tudo zerado em no máximo dois dias. E para ver o reabastecimento, vai levar pelo menos mais três dias. Está acabando com o estoque, né? Realmente está vendendo o que tem em estoque. E acredito que mais amanhã e quarta-feira já acaba tudo. Aí zera mesmo. Aí não vai ter mais nada mesmo. A CEA GESP de Rio Preto abastece mais de 80 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. E recebe produtos de todo o país. Por conta dos bloqueios nas estradas, a maioria não arrisca mandar os caminhões para as rodovias. Com essa indefinição, a situação só vai se complicando. Nas gôndolas dos supermercados, o resultado é visível. Com relação aos outros produtos básicos, praticamente não tem nada. Nada, nada. Só está entrando de vez em quando um pouquinho a coisa de mercadorias da região. O governo fez uma nova proposta para a categoria neste domingo. Entre as medidas está a redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel por 60 dias e a isenção do pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios. O que todos esperam é que o impasse termine da melhor maneira possível. Realmente, o custo da mercadoria está sendo muito elevado. A questão do diesel é muito caro. Então, judia mesmo. Em Arassatuba, a Ciagesp de Arassatuba está com o estoque zerado. Os únicos produtos que tinham no local hoje eram melancia e banana. Já em Presidente Prudente, a CEAS informou que está trabalhando no limite, já que muitos itens estão em falta. Os produtos que têm chegado são sempre em pequena quantidade e aqueles que não precisam de frete. A Ciagesp de Arassatuba está com a Ciagesp de Arassatuba está com a Ciagesp de Arassatuba.